Música Olá amigos da TV Hoje, um abraço. Estamos chegando ao final do ano. Muitos seriados, muita festa, muita comemoração e muito churrasco. E na receita de hoje, nós vamos apresentar uma coisa que quase ninguém dispensa no churrasco. O pão com alho. Confira os ingredientes. Meia xícara de chá de mussarela ralada. 50 gramas de azeitona preta picada. 1 quarto de xícara de chá de leite. 250 gramas de maionese. 5 dentes de alho. Sal a gosto. Ramos de salsa a gosto. 8 baguetes de pão francês. Ele é indicado como antigripal, previne problemas cardíacos e dizem que é até antioxidante. Nós estamos falando do alho e hoje a chefe Gilmara vai nos ensinar a fazer um delicioso pão de alho, né Gilmara? Vamos sim. Hoje nós vamos aprender a fazer uma pasta de alho para usar no pão francês como aperitivo ou acompanhamento de churrasco. É muito simples. No liquidificador, vamos colocar a maionese. Agora vamos colocar o leite. Em seguida, 5 dentes de alho. Acrescentamos alguns ramos de salsa. Agora vamos bater até virar uma pasta. Agora que a pasta está pronta, qual que é o próximo passo, Gilmara? Agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Agora eu vou acrescentar a mussarela ralada, uma pitada de sal. O sal é a gosto. Tem que tomar cuidado porque os outros ingredientes já contêm sal, como a maionese e a mussarela. Costuramos. Ô Gilmara, azeitona é opcional, né? Sim, é opcional. A salsa também é opcional. Ela dá mais cor do que sabor. Pode ser utilizado outro tipo de azeitona sem ser a preta? A preta é a mais indicada. Eu prefiro a preta. Agora que a pasta já está pronta, vamos passar o filme. Levar à geladeira por uma hora, para que a textura fique um pouco mais firme. Enquanto a nossa pasta de alho está descansando na geladeira, vamos fazer o corte nos pães. Damos de 4 a 5 cortes na diagonal, sem separar. Ô Gilmara, o ideal é usar o pão francês no formato de baguete, né? Exato, Raquel, no formato de baguete. Então agora já vamos rechear o pão já cortado. Recheamos bem dentro de cada corte. Coloque no forno por 8 minutos. Após os 8 minutos, retire e está pronto. Bom Gilmara, nós terminamos a nossa receita do pão de alho. Ele é uma ótima opção para ser servido com um tiragosto e também para acompanhar um churrasco, não é isso? Isso mesmo, Raquel. Vamos servir? Vamos. Ótimo! É isso aí, agradecemos a sua audiência aqui no canal da TV Hoje e voltaremos numa próxima oportunidade, que vai ser breve, com outras informações e com outras receitas. Um abraço! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.